Então, está tudo morto aqui no Porto? Boa noite! Bem-vindos ao Taras e Mania! Uma salva de palmas para o Taras e Mania! Uma salva de palmas para o Mário com este excelente coração Marlon Brando! Marilyn Monroe! Charlie Jato! E muitos outros artistas! Bem-vindos ao Cota de Gargalhadas! Uma gargalhada só para aquecermos o maxilar! Um, dois, três! Olha! O meu nome é Nuno, vem de Lisboa! Vou ter que levar com a alfacinha durante 30 minutos! Paciência! Mas sou do Belém! Temos aqui as minhas colegas! Ângela, Kika e Marta! Fantásticas artistas do Norte! Uma salva de palmas para o Mário! Pessoal, só um favorzinho! Não se esqueçam! Desliguem os telemóveis! E se por acaso souberem uma destas piadas... Divirtam-se pessoal! Até já! Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O pai das suas crianças? Você está louca? Ah, já me lembro. Você era aquela stripper do bar que, depois do show, fez sexo comigo em cima da mesa de bilhão e entre todos os presentes e abriu-os totalmente mesmo. Oh, homem, controle-se. Eu sou o professor do seu filho. 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 Obrigada. Está tudo bem? Sim. Vim agora do cinema. Ah, sim? Então é que eu vou chegar. Vou viver as cinquenta sombras de gróis. Mas chorei o fundo todo. Chorou? É que mas chorou por cima ou por baixo? Olá, boa noite. Olá, boa noite. É para jantar? É, sim. Tivemos que me dá os nossos setenta e cinco anos de casados. Há muito bem que a irmãzinha ao fundo, por favor. Vamos, querido. Vamos. 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 Ah, obrigada. Minha princesa, tu achas que começámos com um aperitivo? Sim. Um porto. Obrigada. Sim. Sim. E o meu anjo, o que vais comer? Uma francesinha, como no dia em que nos conhecemos. E o meu doce, que vinho é que vamos ver? Os porão, como desse dia. Pois era, pois era. O que é a adolescência? É já o cumprido na vida. O que é a adolescência? Eu ajuto. Eu ajuto. Vai, minha vida. Ai, que eu espero que te diga. Olhe, desculpa, não vou deixar de reparar outras coisas. Sim, minha nena. Diga lá. Mas sabe quanto tempo é que você terá a dar a minha esposa? Minha vida? Minha princesa, minha rainha. Eu estou admirada. Ai, menina, não sei, não consigo lembrar-me do nome dela. Mãe, o Sérgio bateu-me. Ele bateu-me, mãe. Após se lhes tivesse descansado, ele bateu-me. Mas como é que o Sérgio bateu-me? Quem diria? Não se tivesse a mão do Sérgio. Mas para aí, filha, eu pensava que o senhor estava a viajar e só voltava para a semana. Pois é, mãe, também eu. Olá, filha. Está tudo bem, filho? Olá, pai. Ah, o pai está cansado. Ah, queria. Pai. Diz, querida. Tenho uma boa e uma má notícia. Quer saber? Sim, querida. Quando está boa, o que mais estou eu falando? Aconte. Vou errar o teu carro novo. Sim. Funciona. Wow. Ah. 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 Obrigado. Olha, desculpe, o fumo do tabaco incomoda? Sim, incomoda-me muito. É só eu faço um favor de ir lá fora enquanto eu fumo um cigarro. Ah, isto é que é vida. Ah, isto é que é vida. Ai, desculpe, desculpe, incomoda-te como senta-te aqui para tomar o meu cafeitinho. Obrigada. Obrigada. Só desculpe, então, sou? Claro. Ou acha que eu choro sempre assim? Que mosca! E eu faço isso aqui. Olá amor! Olá. Então, querida, o que se faz? Olhe, eu não estou nada bem. Não faz nada bem. Para mim parece-me muito bem. Amor, eu acho que tem os peitos pequenos. Os peitos pequenos? Ela. Para mim estão ótimos. Não sei, eu acho que devia fazer uma operação para eles ficarem maiores. Operação? Nem penso nisso. Eu tenho uma maneira muito, muito mais barata. Tens? Sim, querida. Esfregas todo. Esfregas todos os dias. Mas papel higiênico no peito. E dá resultado? Não sei, mas com o teu rabo resultou. Eu não piso de novo. Ele é vivo. Esculpe. A senhora quer mais um whisky? Não, obrigado. Faz-me mal as pernas. Adormeis, sonho? Não, abrem. Não, abrem. O que é? Tens banana no ouvido. Não percebo. Tens banana no ouvido. Não entendo. Tens banana no ouvido. É para falar. Não vejo que eu tenho banana no ouvido. Olá, querido. Olá. Estás alugado? Pai, pastor. Imagina tu o idiota do nosso portário. Gava-se tirido para a cava com todas as mulheres do prédio, menos uma. Só pode ser aquela conversa da quinta andar. Que nojo! Gava-se tirido para a cava com todas as mulheres. Gava-se tirido para a cava com todas as mulheres. Gava-se tirido para a cava com todas as mulheres. Estou muito feliz hoje. O que é que se faz? Estou. Não sabes porquê? Diz, querido. Estou grávida. O quê? Grávida? Mas eu sou estéril. Eu estou grávida, mas do Espírito Santo, amor. Olá, querido. Então, como estás? Estou bem, e tu? Estou bem. Chegaste a hora, se o meu gosto. Claro, um gentleman chega sempre a horas. E sabe-se quem é que eu ainda gosto mais de um homem? O quê? A sinceridade. Ah, é? Então, vamos para a minha casa, é o prato. É que eu sou quem fazer sexo contigo. Então, querida, está tudo bem? Sim, olha, vou à casa de pão. Estou indo agora às caixas e já vais embora. Para lavar as mãos. Está bem, vai lá, vai lá. Está calor aqui, hein? Olha, eu nunca vi cá no barco. Está de passagem ou é nova aqui no barco? Venho cá com frequência. Ah, sim. E posso perguntar-lhe o que faz da vida? Sou modelo. Olá. Procner e Vieira. Muito. Inclusive, se tiver um tempinho, eu mostro-te o que sou capaz. Olha, querida. E posso perguntar-lhe quanto é que me custa um programinha assim? Apenas 500 euros. 500 euros. É lá. Isso é muito. Olha, uma arranja assim, um programinha mais baratinho. Isso é lá, uns... Ah, 100 euros. 100 euros? 100 euros. Eu cadê o meu cabareiro para me fazer a maquiagem todos os dias. Ah, já voltaste, querida. Olha, já falei. Vamos embora. Está bem, está bem. Vamos lá. Sim? Está a ver o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? É o que é que arranja com 100 euros? Perfeito. Obrigada. O cheiro é esta? Não sei. Não cheira a nada. Não sei. Parece que alguém se cagou numa floresta. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Ao nosso secretário, António Segredo. Muito obrigado por terem vindo. Espero que se tenham divertido. Uma boa noite para todos.